Teus olhos castanhos Bisonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz Teus olhos castanhos de encantos tamanhos São raios de luz Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim Olhos negros são queixume De uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhéis Olhos bons com coração Os teus castanhos leais Teus olhos castanhos de encantos tamanhos São pecados amém São estrelas folgentes Brilhantes luzentes Caídas dos céus Teus olhos risanhos São mundos, são sonhos, são a minha cruz Teus olhos castanhos de encantos tamanhos Olhos azuis são raios de luz Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim Olhos negros são queixume De uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhéis São cruéis como punhéis Olhos jabons com coração Os teus castanhos leais Olhos e os teus castanhos leais Eclipsos leais Eclipsos 않os Olhos sanca